Primeiro o pastor se alimenta da palavra, depois alimenta o rebanho com a palavra. Primeiro o pastor é um estudante que aprende a palavra, depois é um mestre que ensina a palavra. Primeiro ele se debruça sobre os livros, depois se levanta diante da congregação para ensinar. Só ensina bem quem aprende bem. Não podemos combater a heresia se não estivermos calçados com a sã doutrina. Não podemos combater o erro se não estivermos comprometidos com a verdade. Não podemos enfrentar as falsas doutrinas se não permanecemos na sã doutrina. Cabe ao ministro do evangelho combater a mentira e promover a verdade. Denunciar as heresias e anunciar o evangelho. Desmascarar as falsas doutrinas e colocar em relevo a sã doutrina. Concordo com William Barclay quando ele diz que ninguém pode dar sem receber. Aquele que deseja ensinar deve estar continuamente aprendendo. Não é certo que quando alguém chega a ser mestre deixe de aprender. O homem deve nutrir em sua mente antes de poder nutrir a mente dos demais.